Música 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 Acabei de subir pra faltar 70 pontos em puro Tá bom Esse mapa é um cocô Eu não gosto desse mapa também não É, tem cocô é sua vida Não é não Agora ele diz também Não sei que eu não ganho Música Ó vai chegando em casa Hum Som da moto não escutou Eu vou pegar o ventilador É na moral Namora Na moral Ah precisava do monitor 120 FPS 120 Hz Precisava do monitor Música precisamos encontrar a barulho de ventilador aí não tá o huracão da desgraça o huracão catrina caraca a mulher dobrou a esquina e já me atirou nossa mãe já destruí 3 câmeras sai daqui busão ele vai zoar ainda eu ia dizer a caveira tá dormindo ah meu drone corre negros não cara onde é que tu vai consegui salvar meu drone ah ah errou você encontrou uma bomba vá até lá e desative aqui ó já abre ali sledge filho da puta louco nossa RD rd pistola ah não sei jogar nesse mapa rd vai dar no meio dele ah bom dá no meio dá no meio já deu no meio nossa juregui esse é rombo aqui eu não sei se era um cara aqui lá mas eu ativei eita boa zeca aqui não tem ninguém só tem cap aonde que ta o cap aonde que ta o cap nossa matei varado vei sou mito tem cap que ai zeca no chão ó ó o cara bota na cara ali olha peraí 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 ah tá com ah ó a caveira caiu vai me derrubar matei matei peraí que vou me atirar huuuu ou rafa seu cuzão eu te salvar caralho foi bom faz de levanta o pai aqui cadê tu aonde 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 que eu tomei eu não sei vou ver aqui o que eu não sei não ahhh vei caraca demora assim tanto aqui o game lá no final do corredor afinal atrás lá no fundo do rd agora aí vai todo mundo morrer pra ele lá no fundo já tá ali que isso velho David não morre ele tá indo dele ai carai vai dizer que eu morrer todo mundo fez cara velho você tá maluco doido carai nossa dele vai ter mirou errado tá ligado né não você deixou o corpo pra fora mano mas o cara ia ter que vir lá ele ia pegar aqui ó meu deus você não entendeu era pra você ter apertado o que? pra virar a mira pro outro lado tava com o corpo entendi entendi eu tava com o corpo pra fora entendeu entendi porra nenhuma esse é interessante bicho piruleto o cara levou todo mundo velho no corredorzinho doido não falaram comigo lá no final do corredor novo só que eu botei a cara que ela já tava ali olha que final do corredor é esse encolheu o bagulho proteja as bombas aaa me fodi velho pungiu com quem? não me fodi eu peguei tô com a arma errada o cara errada pega lá devolve tira drone não deixa drone passar não deixa drone passar não ai lagou eita droga passou é porque drone velho igual rato se esconde mano drone é igual rato tem como não e agora me fodi eu peguei a arma errada mané meu olho oh meu deus do céu isso aqui que eu não aguento no face posso eu quase matei o trânsito zec você viu a foto que eu postei ali antes no skype né vi nova gravação então agora agora veio outro no aqui no meu facebook e falou assim ihu morre rd nossa conversa sai 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 ai carai velho o cara ta grausosa e ai agora vou ter que segurar essa câmera aqui agora vou ter que segurar essa câmera aqui olha o drone é o drone passa nem a rd tirei passa ai peguei peguei Se esconde, mano, sai daí. Tô quietinho aqui. Peguei outro... Tô abraçado, eu tô abraçado numa caixa aqui, eu não sei o que que é. E aí, Zeca, me ajuda. Fica aí, cara, não me faz rir, não. Passou, passou. Passou outro drone. Vou olhar a porta aqui, cara. Caralho, mano, tô só destruindo o drone aqui. Aqui, Rafa. Tu vê que alguém passou na porta, aí tu fala pra mim. Onde cê tá? Deitar na caixa do outro lado aí. Outra sala, na B. Ah, Trents. Eu vou... Ah, velho, tem dois me fechando, mano. Aonde, aonde? Em cima, mano. Peguei o Gleck, peguei o Gleck. Ah, velho. Olha onde passou o Thatcher. Thatcher lá em cima, RD. RD, sai daí, RD, sai daí, RD. Ou tem nega, RD, sai daí, RD. Não tem nega, eu tenho nega com ele. Atrás, RD, atrás de você tem, RD. Escada, escada, escada. Aqui, ó, marquei, 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 RD. Marquei, marquei, marquei atrás de você. Aí ele já sabe, ele já sabe. Nossa, Zé, cala a boca, velho. Tô dando a calma, falando que ele tá ali, você falando que tá no outro. Alisson, tinha um Thermite com o RD, você entendeu? É mais fácil ele matar o de trás que o Thermite. É mais fácil ele matar o Thermite. Gente, vocês tão fazendo barulho pra caralho, velho. Relaxa aí, pô. Na moral. A Ribana tá aqui, tá aqui, ó. Thatcher e Ribana juntos. A memória desconectou. Não, tira isso aí da câmera. Vai destruir a câmera. Marca mais, Zeca. Não tô marcando. Eu vou olhando a câmera só. Ai, destruíram. Eu tô fudido, tô com um de vida. Ô, Rafa, desce lá, Rafa. Ah, não, tu já tá. O Gleis morreu muito lindo, viu? Calma aí, não dá cara, David. Não dá cara. Ô, mas o Thatcher... De vida, velho. O Thatcher... Não, a Ribana tá mirada. Dá cara que ela tá mirada em ti. A Ribana tá mirada. Boa, não vai dar tempo de matar, não. Nossa, boa. Atentindo essa câmera aí. Um de HP, mano. Tem que poder recruta. Opa. Tocou. Teu cara com DHP, velho. Cê é louco, mano. Eu já tô pistola. Você come pistola? Ai. Pichola? Tá, porra. 47 de dano. Vai ser essa mesmo. Essa peça que você queria? Não. O problema era mangueira. David, quanto que tu vai parar de ser gay, mano? Não serão. Caralho. Bom, aqui embaixo eu não tô vendo nada. O seu drone achou uma bomba. Do mesmo lugar? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, drone? Não buga, não. Tô mexendo. Hanna. Hanna, Hanna, Hanna to my friend. E o Zeca não aparece pra mim, não sabe o que será que ele fez, ele me mutou. Eu tô demais. Ele te bloqueou, cara. Ele te bloqueou. Você me bloqueou, Zeca? Você me bloqueou. Eu acho. Boa. Eu tô perdido. Pelo menos você tá perdido, Ares. Você tá parado. Vou destruir uns bagulho aqui, peraí. Alguém abre a caçamba aqui pra mim? Não. Nossa! O bandido tá em cima, hein? Aqui, desceu, desceu, desceu. Dei dano na mira e destruí a mira, rapaziada. Ó, o Pussy tá com o C4 ali, ó. O Pussy tá com o C4. Esse smoke do caralho aqui, ó. Onde é que marcaram aqui, ó. Precoce. Tem que ir comigo, tem que ir comigo, tem que ir comigo. Alisson. Vai, é. Aí embaixo tem, Ales. Vou descer lá por trás aqui. O Pussy tá ali atrás. Boa. Marcou ele? Boa, Ales. Vou marcar. O ratei a mira. Ó, o Pussy ali, ó. Tô marcando o Pussy. Ah, naquele mesmo lugarzinho, Ales. Naquele cantinho ali, ó. Que ele matou todo mundo. O Capcan tá bem ali. O mesmo lugarzinho, o mesmo lugarzinho. Aí mesmo. Boa. Aí. Ó, Pussy aqui. Boa. Onde eu não vejo ele? Aí, ó. Boa. Boa, moleque. Jogou demais, Ales. Onde eu dei quatro assistências que eu meio o time inteiro. O que é isso? 4, 3, 2, 1. Jogando um jogo aqui que tem concentração. O que é isso? 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 Que eu pego vocês. Ah, pegaram meu bandido. Gente, vamos lá na sala dos mapas. Eu ainda acho melhor lá. Vamos lá, vamos lá que dá pra pegar uns caras lá na porta. Bota lá, bota lá, bota lá. Bota lá. Bota lá. 6 segundos, time. Boa. Se der merda, Zeca. Só o Rafa que não colocou lá, mano. Tinha que ser. Foi o único que eu coloquei depois de ti, seu roubado. Caraca. Não vai mais dizendo. Tô te ajudando aqui a escolher o bagnal. Beleza. Tô te apoiando na tua história. Tô te apoiando. Eu votei sim, Fih. Liga. Foi o Alisson. O que que tem eu? Ixi. É o tal do bicho piruleta. É o tal do homem que... Cara, mas... Esse cara tá mais perdido que se não tem. Eu votei lá embaixo. Tem que ser. Protegente, eu moro aí, velho. E aí, faz a ligação aí, ó. Deixa comigo que eu faço. Sai, Deca. Sai, Deca. Sai, Deca. Você corta. Voltei. Agora sim. Eu quero pegar esses caras de drone. Ô, mas tu vai matar meu... Ah, R.D. Tu matou meu coisinho ali, ó. Matou meu coisinho ali. Sei que eu não aguento. Deixar tudo aberto aqui, mano. Vai, Alisson. Eu confio que você vai pegar geral. Enquanto isso, vou pôr umas camerazinhas aqui. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi concluída. Deixa aberto, o Zagão. Aham. Cuidado, Zagão. Nossa. E agora? Será que minha câmera ficou um lixo? Ficou. Ah, tinha que ser o Zagão. Olha onde é que ficou a câmera, velho. Sério. Quando ele estiver aí na porta, avisa aí. Câmera ativada e aposta-se. Caraca, tem sangue na minha arma. Cama aí, ó, sua cruxa. Vai prender aí, ó. Vai procurar a cama aí, ó, sua mãe. Cama? Ah, véi. Aonde, aonde, aonde? Na janela. Na janela. Aqui atrás, debaixo da câmera. A minha caveira. Vai entrar, vai entrar. É, é. Ai, deu drop. Deu drop aqui, Twitch. É, Ash. Vai entrar. Twitch deu drop aí. Entrou, entrou. Ash entrou. Marquei. Dá, 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 dá eco nela, David. Ruxa. Calma aí, Flávio. Calma aí. Ali, onde eu marquei. Ela tá aqui no canto aí, não, Alisson. Oi? Eu vi a sombra dela. Eu vi a sombra dela. Uso o drone, ô, David. Você tem drone? Ah, véi. Abriu atrás de mim aqui também. Ih, RD. Tu vai ter que subir lá, mas não pode subir pra escada. Se tu subir pra escada, é, Twitch te pega. Tu vai ter que ir lá pela escada. Twitch e a Ash tá aí. Twitch e a Ash tá aí. Ué, David, mas... Não é, mas... Tá, esse RD é do louco, mano. A franja, você, RD é do RD. Naquela porta ali, RD, cuidado. Já te viu aí, já te vi. Tira na porta, não, na outra porta, RD. Na outra porta. Aí, ó. Tira aí, ó. Tira do seu lado, aí. Caralho. Ô, coloca o drone lá no RD, coloca o drone lá no RD. O RD deve tá muito. Morreu. Ele deve tá muito ou ele não se escuta, sei lá. Eu escuto, é que vocês falam demais. Não, com 300 vezes falando esquerda. Eu falei pra ele não subir aquela escada. Ele sobe a primeira coisa que ele faz é subir aquela escada. Dois. Ali mesmo, ali mesmo, aquele corredor, ali, aquele corredor. Corredor, corredor, corredor. Vai te dar pra ir para ir aí, pô. Vai te dar pra ir para ir. Não falam, mano. Os caras ficam no mesmo lugar. Que fudeza é que você fala corredor, filha da puta. Tá certo, inferno. Cara, foi dronado, seu demônio. Você viu? Olha aí, ó. Foi dronado, tu viu, mano? Não, Zeca. Tu falou corredor mesmo. Falei corredor, mas ele viu que ele foi dronado. Eu falei pra ele sair dele. Quem matou foi? Acho que foi Twitch, filho da puta. Eu fui dronado da Twitch. Moço, você conhece Carl? Caralho, parece que você não conhece Carl. Ô, David, David, David. O mesmo que você queira tá querendo gritar com o Zeca, Você também tá gritando com todos os nossos sonhos na call. Então, por favor, galera. Leva pra lá, isso aí. Eu não quero falta, não. Dá o preto lá. Esse negócio aí. Dá o preto lá. Dá o preto lá, caralho. Ih, rapaz. Vou te contar, viu? O seu drone achou uma bomba. Ganha de novo lá, viu? Os caras com... Os caras ainda querem ir lá, mano. Eita, câmera da volta aqui, ó. Essa câmera da volta é minha. Que época tá colocando nos lugares aleatórios, hein? Eu vi, eu vi. Eita, caralho. Eu falei que a câmera era minha, mas eu perdi a câmera. E agora? Que tal, né? Cinco segundos pra inserção. Onde é que eu... O desativador foi recuperado. Você localizou... Tem gente aqui na... Embaixo aqui, ó. Eu vou destruir essa câmera que tá logo, tá? Vocês acharam a bomba. Eu não tô vendo. Se alguém puder arrebentar aqui pra mim de novo. E tem gente aqui. Tem dois aqui que eu vi. Ó, o smoke, marquei. Marquei o smoke de novo. Tá aí do lado aí, RD, ó. Direita tua. Pô, se eu conseguisse enxergar aqui... Tem duas câmeras. Deixa... Deixa GG, mas eu não enxergo nada. Vou entrar. Cuidado, cuidado. Deixa eu dar uma dronada aqui pra ver se eu... Pera aí, Rafa. Tem na minha direita tem o smoke. Vou tacar o drone aqui, que eu entrei aí, Rafa. É, ele tá ali, Rafa. Ele tá ali, Rafa. Ele tá ali, Rafa. Ó. Pera aí, ele tá na sua esquerda aí, Rafa. Smoke. Acabou a munição do drone, velho. Que porra. Ele tacou o smoke em mim aqui, hein. Ele tá atacando o smoke direto aqui, esse viado. Ele é burro. Ó, Rafa, acho que ele vai... Eu tô estranhando ele com o drone. Fica, ó. Passou pra trás, passou pra trás. Foi lá pra trás? Foi, já pode entrar, Rafa. Tá livre. Ele entrou no quartinho. Ele foi. Entrou no quartinho da direita. Beleza. Pera aí que eu vou te dar um... Tem mira, né? Tô aqui dentro, mas tem câmera da Valk, team. É, eu fui avistado. Ô, Sled, sobe de novo aí, Sled. Sobe de novo aí, fazendo um favor. Quebra o sapão aqui pra nós, aqui, ó. Só o sapão aqui, ó. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Ó. Nossa, o que foi que tá com essa fumaça aqui? Rafa. Deixa eu dar uma dronada aqui, rapidão. Dá uma cobertura aí. Eita, tem um, tem um A, tem um A. Tem. Tem um B, tem um B. Vou tentar matar o da A. Matei o da A, matei o da A. Me salva. Carai, da onde? Tem outro A. Ben, tia, ben, tia, ben, tia. Aí mesmo é RD, aí mesmo. No buraquinho da porta. Ele fez, eu fiz um buraquinho na porta, ele tá mirando ali, RD. Se tu descer mais um pouco, desce mais um pouco, desce mais um pouco, desce mais um pouco, desce mais um pouco. Pode descer, pode descer. Eu fui avistado. Deitou ele, né? Ah, mentira, velho. Aí mesmo, Rafa. Aí nem ferra. Olha o Benji. Ah, já era. Tá dentro de arame. Vocês machucam muito. Ah, que ferro. Cinco segundos. Cara, esse inferno só me ferra, velho. Já era, já era. Ah, não deu, não deu. Demoraram muito, velho. Rolou demais. É porque você... É, tá muindo todo mundo junto. Tava eu, Rafa e... Ele não tem, não tem escolha tampouco. É dois em cada, ó. É escada. Ele é de frost agora. Pega a cantina, velho. Cantina ali, que é mais difícil deles pegar. Alguém... Ô, Rafa, vai de Valk. Coloca umas camerazinhas, boa. Olha onde é que é a câmera boa. Tchau, tchau. Eles alcançarem. Esse é o lugar. Agora, tem que reforçar, pô. Se não reforçar aqui, ó. Eles abrirem aqui, plantam aqui e já era, fi, ó. Bem aqui onde eu marquei. Aqui, ó. Tem um lugar ali, ó. Reforça aqui, rapaziada. Não, não precisa reforçar aí, não, Rafa. Só que tem que reforçar aqui, ó. Que se eles abrirem aqui, velho. Aonde? Eu tenho um ainda. Aqui, ó. Se eles abrirem aqui, parceiro, já era. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem. Ai, drone, drone. Não, parceiro, você não vai pedir com esse seu drone, não. Cadê o drone da Twitch que ficava aqui embaixo? Olha o drone da Twitch aí, ó. Ó a ribana que abre essa câmera. O Rafa vai ter que tacar uma câmera aqui no corredor, hein. Nova câmera ativada. É, ficou aberto aqui, mano. Tem, ficou um lugar aberto que eles vão conseguir rebrincar. Vou tentar colocar uma prox aqui, velho. Tô muito detento. Bom, vou ficar aqui na trancada. RD, você tem dois ou não? Não. Eles vão vir por aqui, ó. Por cima. Pronto, Twitch sem drone. Tem aqui comigo, já. Os dois. Ó, tem um aqui atrás do... Acho que tá... Bom, tá no andar de cima. Ai, velho. Entrou, jacau e sled. Jacau e sled. Entrou onde, zé? Aqui onde eu marquei. Tem um com ação também. Boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Jacau e yesh. Jacau e yesh. Destruíram a câmera. Porra, já foi na câmera. É nesse aqui, né? Ai, Rafa, toma cuidado... Ô, David, toma cuidado pra não abrir essa parede ali, ó. Aquela parede ali do... Essa, né? Essa. É, eu tô ligado. E toma cuidado também pra eles não te dronarem e te marcarem e vararem por ali. Porque vagabundo é louco mesmo. Estão ali ainda. Deixa eu ver a câmera. Ninguém corredor, mano. Porta protegida! Uhum. Se aparecer corredor, eu aviso. Já é, compadre. Onde que foi isso? Aqui embaixo. Na B. Na, na, na. Até eu olhei aqui rabo da minha B, caralho. É que não reforçaram ali. Abriu aí? Drone, drone, drone. Ah, me dronou, me dronou. Destrói o drone, David. Deixa eu deixar ele... Já era, já era. Mira, mira o buraco. Mira o buraco. Prefere, prefere. Vai dar pra faria aí, vai dar pra faria aí, vai dar pra faria aí. Vai um pouco pra trás, vai um pouco pra trás. Corredor, nada ainda. Ah, eles ali tem. Vai vir atrás de mim, beleza? Eles vão plantar a... Vai sair aí, olha. Segura, segura. Taca fumaça, taca fumaça. Pronto, preta sonar! Nada corredor ainda. Taca mais uma, David. Taca mais uma ali. Ah, velho. Na hora que eu fui, ele me viu. Já taca mais uma. Problema. Já taca outra, já taca outra. E aqui, ó, marquei. Tô marcando, tô marcando, tô marcando, ó. Tô marcando, ó. Mateu na fumaça. Falta uns 5 segundos. Aqui, ó. Corredor de novo, corredor de novo. Boa, 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 boa. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ah, isso, lad. GG, time. Mateu o cara na fumaça, velho. Caraca, mano. Ganhamos de boa. Mais uma. É novo. Primeirão. Mais uma de 4x2, cara. Credo. Ah, eu vou subir pra ouro. Acho que agora eu saí do papelão. Não queira eu ficar subindo de cadê, não. Quanto maior cadê, mais difícil vai estar. Vá, vá. Ah. Ah lá, ouro. Ouro 4. Falta pouco pra ir pro bronze 4, hein. É nóis. Deixa o like, se inscreve, é nóis. Valeu, falou. Fui. Bronze 4. Oxi, começou a gravar agora? Ah, não. Vamos lá.